O que é isso? Você cortou esse canto de uma, foi? Foi. Então, meus amores, eu resolvi fazer o pé e a mão, né, na manicure, ela aqui vizinha de casa praticamente, levantei 9 horas da manhã e fui dar uma ajeitada no pé e nas mãos também, ela é bem caprichosa, gostei do que ela fez, né, ficou bem certinho, bem bonitinho, agora ela já está na parte da base, ela já fez, está na parte da base. É, agora sei de meu pé estar um pouquinho assim, ó, encrujadinho, mas daqui a pouco ele fica bem, porque eu levantei faz pouco tempo e aí fica dessa maneira, gente. Ela é caprichosa, paciente. E para minhas unhas com cuidados. E se vocês quiserem ficar até o finalzinho do vídeo, vocês fiquem aí, tá bom, meus amores? Já não se esquece do like, tá? Também ativa o sininho, se você já foi inscrito, vai receber notificações, se você não foi inscrito no canal e chegou aqui agora, por favor, deixe sua inscrição para você não me perder e também comenta alguma coisa para eu saber de onde você é, quem é você, como você chama, tá bom? Que eu vou estar respondendo você, tá bom, meus amores? Ah, deixa eu falar para vocês, aqui na minha cidade, pé e mão, tá 45 reais, 50, 55 reais para fazer pé e mão. E na sua cidade, comenta aí para mim quanto que custa pé e mão, qual o valor, tá bom, meus amores? Essa minha manicure, como ela atende na casa, ela cobra, e tá começando agora, ela cobra 35, pé e mão e 40, 45 se for pé e mão encravadas, pés encravados, tá bom, meus amores? E assim, é raro, tá? Porque em geral é 45, 55, em lugares que 60 ou 65 e até mais caro ainda, tá bom? O preço oficial aqui de extrema é de 45 acima, tá bom, meus amores? Só para vocês ficarem por dentro aí, e eu quero que vocês escrevam nos comentários o valor de vocês aí, da cidade de vocês, quanto vocês pagam, viu, meus amores? E é isso, e continuamos com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.